Olá, esta é a primeira vez que integro uma lista na hora dos arquitetos e faço por estar convicto que este é um momento-chave para os arquitetos e para a classe. Entendo a lista do liderado do Rui Olshank, por achar que é a lista mais apta e consistente para entre os desafios que temos hoje pela frente como classe, não só por um programa de regulamento que é muito batido entre todos, mas também por uma equipa muito plural e intergeracional que permite dar uma apanhada geral sobre aquilo que é a situação da classe nos dias dois. O segundo aspecto que me parece importante é de ouro mais pessoal, tem a ver com a minha participação no programa Escolha a Teatura através da exposição à teatura em concurso e por ter trabalhado diretamente com a equipa liderada pelo Rui Olshank e ter percebido a forma aberta, participada com todo o processo que foi desenvolvido. Por um lado, por outro lado, a consciência de que a exposição mostrava o legado dos concursos e negado aos que os concursos tiveram no território português, mas por outro lado, o papel que a Secção Regional do Sul teve nos últimos anos na promoção de concursos, adotando um papel proativo com instituições e câmaras municipais, no lançamento de um conjunto de concursos que permite fazer a defesa dessa forma.